Nossa Senadora Simulipébete Boa tarde São Paulo Boa tarde Brasil Cadê a juventude de São Paulo e do Brasil? Cadê a juventude de São Paulo e do Brasil? Cadê a juventude de São Paulo e do Brasil? Que esse grito chegue ao Norte Que esse grito chegue ao Nordeste Que esse grito chegue ao Sul Que esse grito chegue ao Bolsonaro Que seja um grito a favor da liberdade Que seja um grito a favor da democracia Que seja um grito Fora Bolsonaro Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Meus amigos, minhas amigas, eu quero neste momento falar, pedindo desculpa a todos os demais, olhando nos olhos da juventude do Brasil. Este movimento e essa multidão me lembra muito movimentos do passado. Alguns recentes, nesta mesma avenida, nessas mesmas esquinas, nessas mesmas ruas de São Paulo e do Brasil. Mas essa multidão me lembra uma época em que vocês não eram nascidos. Há uns 13 anos, há uns 14 anos, eu estava nas ruas do Brasil lutando por direta já. Dizendo o que eu queria, como todos os homens, votar para presidente da república. Dizendo em 95 já nas universidades, como que era pintada, pedindo fora o impeachment de um presidente da república. Eu quero dizer a vocês que, embora a emoção de hoje, eu venho aqui com um misto de tristeza e de indignação. 35 anos se passaram e a nossa democracia hoje continua ameaçada. Ameaçada por um presidente da república incompetente, por um presidente da república insensível, por um presidente da república. Não se enganem, cruel, e que virou as costas do povo brasileiro, no momento que ele mais precisou de todos nós. O meu respeito, o meu carinho, a minha solidariedade aos familiares. Os mais de 800, 585 mil vítimas da pandemia do coronavírus. Muitos vão dizer, mas no mundo o coronavírus matou, é verdade. Mas em nenhum país do mundo dizimou famílias inteiras que teve um presidente que foi incapaz de comprar vacinas no tempo certo. Em nenhum lugar do mundo que teve um presidente de rede social, Limitou a falta de ar de um paciente de coronavírus e não teve a capacidade de entrar num hospital para abraçar um ente querido. Por isso, eu quero dizer a vocês, não se enganem. O adversário e o inimigo é cruel. Eles querem nos vencer pelo cansaço. Há crimes de responsabilidade. A CPI vai comprovar isso. Mas isso não basta por impeachment de um presidente da república. O que é necessário para que haja impeachment de um presidente da república? Povo na rua. Na manifestação. O que é necessário para que haja impeachment de um presidente que, por incompetência, cria crises? Ele cria inimigos imaginários. Ele cria a crise política e agora está acabando com o país. Que bom ver a força sindical. Que bom ver a PDT aqui conosco. Que bom ver a MDB, PSDB, que bom ver a diversidade. Porque isso é a cara da democracia. A minha palavra final para vocês é essa. Nós estamos diante de um presidente da república que não é só incompetente. Que faz com chavo com que há de pior na política brasileira. Com o centrão daquela política corrupta que dá mais recargos e de ministérios em troca de apoio popular. O pedido apenas para encerrar e apenas não. Que este seja o primeiro de números movimentos. A caminhada não vai ser fácil. Eu invoco. Eu invoco. Democracia, 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 democracia. Liberdade de expressão. Liberdade de reunião. Liberdade de ser quem nós queremos ser. Mas eu quero encerrar, porque temos amigos para falar, invocar aqui a música, a poesia de um cantor que vai fora em época, Milton Nascimento. Amiga é coisa para se guardar no coração, disse ele lá atrás quando nós perdemos muitos amigos para a vitadura. Amiga é coisa para se guardar no coração hoje, quando perdemos milhares de amigos. Mas dizia ele, diz a música, todo artista tem que ir onde o povo está. Não é só todo artista, todo político, toda sociedade civil, a juventude, todos nós. Temos que agora, nas casas, nos bairros, nas cidades, buscar a população para poder gritar numa só voz. O quê? O que? O que? O que? O que? Para Bolsonaro Para Bolsonaro